O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês. Hoje nós temos o doutor Augusto Legnani Neto com seus recados, respondendo perguntas e telespectadores. Então fique ligado, porque sempre é muitas perguntas, perguntas variadas e ele sempre respondendo com muito amor e muito carinho. Doutor Augusto é o maior sucesso no programa da Tamires, né? Está com a gente aí, 16 anos, fechadinho conosco. E na sequência nós estaremos conversando com o Rômulo. O Rômulo que está aqui no programa no dia de hoje também, Rômulo Kennedy de Mello. Ele que é gerente da unidade Sicredi lá do shopping, né? Então fiquem atentos, porque o assunto vai rolar hoje de uma forma bem especial. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês. Lembrando que nós temos culinária também. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim, poupa em mim, guarda o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no Sicredi Poupança premiada Sicredi Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Seja uma dela rosê E mude o mundo inteiro Quem disse que você não pode Que você não é linda Ou que você não merece Não desista de lutar Aqui nós te valorizamos Você é o motivo de não pararmos Afinal, somente aqui você entra linda e sai maravilhosa Seja uma dela rosê Mude o mundo inteiro Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou aqui com o doutor Augusto Legnani Neto Depois de umas férias, né? Enfrentou até a terremoto, mas está aqui O importante é que ele está sem salvo E veio aqui para responder as nossas perguntas Tirando as suas dúvidas, né? De uma certa forma ajudando a todos nós Então, vamos hoje conversar com ele Vamos saber como que foi o congresso Foi em Chicago que você esteve, né? Foi em Chicago Tudo bem contigo? Tudo jóia, Tamires, tudo jóia E daí? Então, a gente passou pelo México E foi na cidade do México o terremoto, né? Não foi lá em Chicago Sim E daí no final da viagem eu fiquei em Chicago ali por cinco dias E nesses cinco dias eu estive acompanhando o congresso Da Academia Americana de Oftalmologia É um dos maiores congressos do mundo Então, tem uma reunião ali de todas as pessoas do mundo Vão ali para a gente conseguir compartilhar esse conhecimento Ver o que tem de novidade É ali que são lançadas as maiores das novidades em oftalmologia Hoje em dia, nesse congresso, as novidades se concentram Principalmente nos tratamentos farmacológicos Então, a gente não tem mais muito diferencial nos nossos equipamentos Então, os equipamentos que a gente tem aqui na clínica estão em dia Não tem nada de novidade na questão de equipamentos A única coisa que a gente trouxe de novo foi o conhecimento Para esses novos tratamentos que são farmacológicos São medicamentos novos que estão vindo aí Para tratar doenças diferentes Então, teve bastante coisa interessante nesse sentido E foi importante também para saber que nossa clínica continua de ponta Ainda estamos com equipamentos assim de ponta Com o pessoal lá dos Estados Unidos competindo de igual para igual Então, eu digo assim que a pessoa consegue ter um tratamento aqui Então, bom quanto ela teria em Chicago Ou quanto ela teria em Nova York Então, é uma felicidade poder exercer uma medicina nesse nível Então, eu fico aí bem feliz com isso E daí, vale muito a pena esse congresso Eu lembro a primeira vez que eu fui num congresso internacional Foi em 2012, 2011 E naquela época, o gap, a diferença entre a minha clínica e o que eu via lá era muito grande E eu pensei assim, quando que eu vou chegar nisso? E quando eu já voltei em 2016 Para um congresso de oftalmologia lá em San Diego Nesse ano eu já vi que já tinha que parar do nível E agora a gente vê que a gente está competindo de igual para igual A gente está andando na ponta mesmo Do conhecimento tanto tecnológico Quanto o conhecimento empírico O conhecimento de tratamentos Então, é muito feliz É uma felicidade muito grande Para a gente que trabalha com saúde Poder saber que a gente está fazendo o que tem de melhor Eu e o Dr. Augusto Legnani Neto O oftalmologista, sempre se atualizando E participando de grandes congressos O anterior, você foi para a Alemanha, né? Sim, antes da pandemia, né? Então, é... Depois a gente ficou preso aí um tempo Em 2019 eu passei lá há três semanas na Alemanha No hospital em Tübingen Acompanhando o serviço de oftalmologia desse hospital E também foi um conhecimento muito interessante Saber como eles trabalham ali O método de trabalho deles é um pouquinho diferente Do que a gente tem aqui no Brasil Também é muito interessante A medicina lá é uma medicina muito legal O pessoal diz assim, é muito avançado Mas eu acho que o tratamento Também está bem... Bem no nosso nível Bem no nosso... Nós conseguimos sim que parar em tratamento a eles Bem de perto Especialmente os tratamentos das clínicas particulares Eu acho que as nossas clínicas particulares Inclusive são mais bem equipadas Do que as da Alemanha Não deixa a desejar em nada O que lá tem de muito legal É a parte de tratamento pelo Estado, né? Que lá na Alemanha eles têm um tipo de... Lá não é como o SUS aqui Lá não é assim, sem nenhum custo A gente diz sem nenhum custo Mas ele custa impostos Mas lá para você usar Você tem que deixar uma parte do seu salário Então você vai deixar 10% do seu salário Para poder ter acesso a esse sistema de saúde Que é o sistema de saúde público Então é um sistema muito bem equipado Porque além dos impostos Ele ainda conta com esse 10% de participação De quem quer usar Então é um sistema bem interessante Ai que bacana, gente Fico feliz também Saber que nós não devemos nada Não tem nada de diferente Nada de diferente Estamos aí, ó Tudo top, graças a Deus Então vamos lá fazer a pergunta Para o doutor Augusto Que chegou para a gente no dia de hoje As duas que eu vou fazer, né? Chegaram hoje José Roj Eu estou necessitando realizar cirurgia de catarata Mas eu tenho medo de ter descolamento de retina É, esse é um medo interessante Assim, ó O descolamento de retina Ele é mais comum na cirurgia de catarata Em pacientes jovens Pacientes com menos de 55 anos É mesmo? É O vítreo é mais aderido O vítreo é o gel que a gente tem Atrás do olho Atrás do cristalino Esse vítreo, com o tempo Ele vai se desgrudando do fundo de olho E quando a gente opera um paciente mais jovem A inflamação causada pela cirurgia O movimento mecânico da cirurgia Pode fazer com que esse vítreo seja tracionado E essa tração, por esse vítreo ser mais aderido Pode fazer um descolamento de retina Então a gente sabe que esses pacientes que operam Antes dos 55 anos Tem o maior risco Depois dos 55 anos Esse risco diminui bastante Mas ainda pode ocorrer Caso você tenha algum problema Durante a cirurgia E mesmo que você não tenha nenhum problema Mas a prevenção desse problema É o mapeamento de retina É fazer uma boa consulta Se a tua retina não tiver nenhuma alteração Não tem porque isso ocorrer por causa da cirurgia E mesmo que você não opere Se você tiver um defeito da retina Sua retina vai acabar descolando Então se você tem medo do descolamento de retina O mais inteligente que você pode fazer É conversar com o seu médico Fazer um bom mapeamento Para que você fique tranquilo De que não tenha nenhuma alteração E assim Não pense que o fato de não operar Te livra do problema Tá? A operação pode aumentar um pouco o risco Mas esse risco só ocorre Em quem tem problema prévio Então Converse com o seu oftalmologista Faça o fundo de olho Peça pelo mapeamento Se tiver tudo ok Pode fazer tua cirurgia tranquilo A chance é muito maior De que você fique bem Do que tenha qualquer problema Durante a cirurgia Aí está Aí está tua resposta então Não é? Estamos sempre atentos Com tudo que vocês mandam pra gente Doutor Augusto Eu fiz a cirurgia de catarata Dois meses Estou pior que antes O que pode ter acontecido? O senhor respondeu isso Há pouco tempo Mas eu estou com o mesmo problema O que pode haver? Podem acontecer várias coisas, tá? A primeira das coisas Que é a mais simples É que durante o cálculo Dessa lente intraocular Esse cálculo não tenha sido exato E você tenha ficado com grau Isso é fácil de corrigir É só corrigir o teu grau Existem problemas Quanto à cirurgia Posicionamento da lente Mas normalmente Esses problemas de posicionamento Inflamação Causam dor Então se você tem uma visão fraca Mas não tem dor Não tem manchas na visão O mais provável É que tenha sido um problema No cálculo da lente Que apesar de ser raro Dependendo do tipo de cálculo Pode ocorrer mais facilmente Existem vários equipamentos Para esse cálculo Existem equipamentos Que estão no mercado Desde 1980 Existem equipamentos Que são muito mais recentes Aqui na clínica A gente usa um equipamento Muito recente E que está em constante Evolução A gente A gente Troca o software dele Todo ano Então a gente faz um upgrade Desse aparelho Todo ano Então o hardware O hardware é o aparelhinho O aparelhinho não mudou Desde 2012 Quando ele foi lançado O aparelhinho é o mesmo Mas o software O programa que roda ele Ele evolui a cada seis meses E aqui na nossa clínica Todo ano A gente faz a evolução Desse programa Então o programa Que eu comprei lá Comprei esse aparelho em 2015 Esse programa já mudou Por sete vezes E o que a gente tem hoje É o programa mais moderno E isso melhora muito A curácia na medida da lente E existem pessoas Que não podem usar esse aparelho Porque esse aparelho Infelizmente custa muito caro E existem clínicas Então que usam ainda Os aparelhos de imersão De ultrassom Que são aparelhos Que tem uma curácia menor Então pode ser Que você esteja só com grau Especialmente se você Não está com nenhuma dor O olho não está inflamado Não está vendo nenhuma mancha O mais provável É que tenha sido um problema No cálculo do grau da lente Converse com o seu oftalmologista Ele vai te saber Sempre né doutor Sempre está em contato Com o seu médico Porque na verdade Quem sabe toda situação É ele né Doutor Aqui veio uma Uma questão Como é feita a cirurgia Pelo SUS Pacientes usando a mesma maca Mesma sala Vários na mesma sala Então se for assim O risco é grande De contaminação O que o senhor acha A respeito deste assunto Eu acho que contaminação Não só Até na cirurgia dos olhos É no geral né É não Sim Desse jeito é horrível Bom Eu posso falar Pela experiência que eu tenho Com o serviço do SUS Que foi onde eu fiz a residência Com o hospital de olhos de Londrina O hospital de olhos de Londrina O oftalm Lá Naquele hospital As cirurgias eram feitas Cada paciente em uma sala Todos os pacientes Tinham um procedimento individual Todos os pacientes Tinham campos descartáveis Todos os pacientes Tinham materiais descartáveis Cada A gente usa um líquido Dentro do olho Que chama viscoelástico A gente injeta ele E ele vem um tubinho De dois ml A gente usa meio ml O um ml e meio Que sobrava Era descartado Então o que eu vi lá Era uma cirurgia Praticamente igual A uma cirurgia particular O viscoelástico usado É mais simples Do que o que eu uso Na minha cirurgia Claro Na minha cirurgia Eu posso comprar Um visco mais caro Mas Eram todos Apareles descartáveis Então sim O que a gente vê Na cirurgia Nesse hospital Em que eu operava É que tudo Era descartável Tudo era feito Com segurança A única diferença Era que Todos os materiais usados Eram muito mais simples Do que os materiais Que eu uso Em uma cirurgia particular Porque claro O tanto de dinheiro Que você tem Para fazer uma cirurgia Do SUS É muito menor Do que o dinheiro Que você tem Para fazer uma cirurgia particular Então em uma cirurgia particular A gente consegue Consegue usar materiais Muito superiores Muito mais seguros A cirurgia fica Muito mais fácil Né Mas lá O que eu tenho De experiência Era cada paciente No seu lugar Todos os procedimentos Individuais Tudo feito Sem correria Tudo feito De maneira correta Existem A gente ouve Falar de lugares Em que isso não acontece Eu ouço falar Mas se você chegar No dia E ver que você Está em um lugar desses Gente Levanta e vai embora Você não é obrigado A fazer Porque estava na fila Porque ele te marcou Se você chegar lá E ver que Ah Estão pondo Todo mundo Na mesma sala Estão pondo Um do lado do outro Realmente Não tem condições De se fazer Uma cirurgia Dessa maneira Se você passar por isso Gente Levanta Saia Denuncie Tem Ministério Público Para isso Tem Secretaria de Saúde Todo mundo Vai lá Ver o que está acontecendo Se isso está acontecendo É sem que as pessoas saibam Eu sei que podem existir Serviços dessa maneira Tanto em oftalmologia Quanto em qualquer área E como A gente sabe Que em qualquer Qualquer profissão A gente tem As pessoas que fazem direito E as pessoas que fazem Nem estão direito Então Gente Se você passar por uma situação Dessa Denuncie Denuncie Chame a Secretaria de Saúde Chame a promotoria Não Não deixe isso passar Dá para ser feito diferente Sim Que eu tenho experiência De hospitais Que eu passei Que faziam diferente Tá E Eu pedi aos colegas Que se tiverem que fazer Cirurgia Num lugar desse Pensa bem Então Aí o doutor respondeu Então a sua pergunta Já tirou as suas dúvidas Aqui sempre tem muitas perguntas Então Ah e pode ir mandando mais Viu Que nós gostamos Tem uma pessoa aqui Que mandou Falar o seguinte Para o doutor Doutor Augusto O senhor é um médico Muito simpático E com uma linguagem Acessível a todos Gostei muito Principalmente Quando o senhor fala Sobre catarata e pterígio Eu acho que é das perguntas Que mais vem para ti É catarata e pterígio Eu acho que cirurgia Eu não sei se é das cirurgias Que mais acometem as pessoas São as cirurgias Que mais acometem Mas também eu acho Que cirurgia É uma coisa Que preocupa muito E como são cirurgias Um pouco mais comuns Então eu entendo A preocupação E a necessidade De saber sobre isso A gente fica preocupado Tudo que foi mexer no olho Mas gente Hoje em dia Numa clínica boa Com médico de confiança Vocês podem fazer Cirurgias oftalmológicas Tranquilas As cirurgias são São para ser Procedimentos tranquilos Verdade Só uma Mais uma Para terminar Nossa lista Tem uma pergunta Para nós A respeito De uma senhora Aqui de Marama Que ela Tanto câncer de mama Acho que ela até Já veio consultar contigo E o câncer de mama Ela falou que Está tudo certo Está curada Mas agora Começou câncer Nos ossos Então começou Todo tratamento De novo É um tratamento Bastante agressivo Com quimioterapia E depois Vem a radioterapia E ela gostaria De saber de você Isso afeta Muitos olhos Olha Todo tratamento Em que leve A um A um Emagrecimento A uma perda Ponderal Toda essa alteração Do organismo A gente sente Muito na visão Tá Não necessariamente Ela vai desenvolver Uma doença Da visão Mas a visão Da gente Ela é um fenômeno Que precisa De interpretação Então se você Tá ansioso Da impressão Que a visão Diminui Você já viu Quando a gente Tá procurando Alguma coisa A gente até Abaixa o volume Da música Quando a gente Tá procurando Alguma coisa Uma rua No carro Porque até o volume Pode atrapalhar A nossa percepção Da visão Então assim Se você tá passando Por esse Por essa dificuldade Aí É normal Que você sinta A visão mais baixa Não necessariamente O tratamento Vai causar alterações Na sua visão Tá Existem alguns remédios Que podem ser usados Que podem causar Precipitação de catarata Alguns problemas Que podem ser resolvidos Depois Mas agora Se concentre Em melhorar Do seu problema E depois Nessa parte da visão Você pode ficar tranquila Que tudo A gente dá um jeito Beijo pra você Magda Que Jesus te abençoe grandemente Espero que teu tratamento Também seja um sucesso A gente vai estar aqui Em oração Com certeza Doutor Por hoje É isso Muito obrigado Boa noite pra vocês de casa Se tiverem perguntas Manda pra gente A gente vai respondendo Tudo dentro do possível E a ótima participação De vocês É o que faz eu voltar aqui Vocês acompanharam minha matéria Com o doutor Augusto Legnani Neto Sempre especial Né gente Pode mandar as perguntas Pra mim Vocês podem entrar lá no Tudo que acontece No programa da Tamires Está indo lá no nosso canal No Youtube Tanto que A nossa matéria Às 20 horas e 30 minutos Está no Face E também está no Youtube Não perca a oportunidade De acompanhar o programa da Tamires Na íntegra Lembrando Entrem lá no Youtube Se você ainda não está Lá no nosso canal Curte a nossa página Inscrevam-se Sabe por quê? Porque às 20 horas e 30 minutos Ele vai dar Um sinalzinho pra você Que o programa está começando E às vezes O programa Não às vezes Sempre O programa da Tamires Está sempre muito importante E sempre interessa A todos vocês Combinadinho? Aí vocês acompanharam O doutor Augusto Legnani Agora eu vou para o comercial E eu volto então Com o Rômulo Ele que é o gerente Da unidade Cicred Lá no nosso Shopping Paládio Aqui na cidade de Morama No Paraná Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com o destino A felicidade A felicidade É poupar no segrede Poupança premiada Secred Economize todo mês E concorra milhões em prêmios Com o destino a felicidade Gente eu quero falar pra vocês Nós falamos já de tantas novidades Aqui da Casa Matos E a Casa Matos Sempre muito preparada Para todos os eventos Que acontecem Durante o ano É Páscoa, Natal E dos pais e das mães E dos namorados Sempre se preocupou Muito com isso Mas o Natal É uma data super importante E muito emocionante E muito família Sim E muita família Então nada melhor Do que você arrumar Uma mesa linda Lembrando que tem os tecidos Também próprios Já estamos recebendo Tecidos de Natal É tão lindo Você reunir a família Essa mesa está composta Com tecido Com uma outra estampa Mas o cliente escolhe A estampa que ele quer Exatamente Então são tecidos rústicos Tecidos que você pode lavar Manter no dia a dia São tecidos Alguns são impermeáveis Você escolhe Porque nós temos tecido Por metro Então tem essa grande vantagem Você escolhe o padrão A estampa que mais combina Com a tua louça Que você tem lá em casa Teus copos E aí faz Então é para mostrar Que se você quiser Você vê a Casa Matos Nós fazemos o guardanapo Do tamanho que você quer Assim como a gente faz O tamanho do suplá E como faz os trilhos Também para colocar Que tudo compõe A sua mesa Da maneira como você precisa Gosta e deseja Verdade Eu quero mostrar o detalhe Aqui para vocês Olha só que suplá Suplá Bem feitinho Pois é E o gostoso em tudo isso Se você já tem o seu suplá Em casa Aqui é o tecido O suplá está revestido É uma madeirite Então é uma madeirite O que nós vamos fazer Então você em casa Vai fazer o que Vem na Casa Matos Compre o tecido E também a Casa Matos Confecciona tudo isso Exatamente Olha que Gente Olha Bem feitinho Bem costurado O tecido é lindo E você vai colocar Você pode encomendar vários Ajeitar O suplá sempre vai estar diferente Sim Você muda Você tem Geralmente as pessoas Tem isso daqui Se você não tiver Nós arrumamos A gente providencia para você Com certeza Aí você coloca Ou quadrado Ou redondo Enfim Como você queira E o guardanapo também Porque tem pessoas Que querem um guardanapo Maior Menor Então o bacana É que você vem Já escolhe o tamanho Já escolhe a cor Que você gosta Que você ainda não tem Que você pode decorar Que é o guardanapo de boca Que muita gente fala E fica tudo bonito e maravilhoso Tá bom? E lembrando Você lembrou bem Nós estamos aí Com uma série de estampas Todas natalinas já Para começar já Também a passar Essa informação E a vender para o Natal Que o Natal daqui a pouco Já está aí Está chegando Verdade Tá bom Agora as taças É da loja Sim Isso daí está apenas Decoração Motivo de decoração Vamos brindar? Vamos brindar Gente Aqui a Casa Matos A saúde do nosso trabalho Não é? Da nossa Amizade Enfim E aos nossos clientes Que nos prestigiam Sempre Nós somos gratos a isso Clientes Casa Matos É uma loja que está aí Há cinquenta e poucos anos Já no comércio Mais meu amor Sessenta e cinco Mais velho do que eu Um pouquinho O programa Tamires Também já tem mais Que uma década Não tem? Completando dezesseis anos E junto com a Casa Matos Até hoje Eu me lembro da tua primeira Visita na loja Há dezesseis anos atrás Que bom Vamos torcer Para que tudo isso Continue dando frutos Que a gente continue por aqui Exatamente E é um prazer muito grande Para mim Estar aí com essa loja Há tantos anos E oferecendo o melhor Para vocês sempre O melhor O melhor da loja O atendimento E tudo mais Casa Matos Preparadíssimo Para atender vocês Foi Foi É um prazer Voltar a falar com você Estar com você E poder passar essa informação Para os nossos clientes Para os nossos amigos Para as pessoas que te assistem Diariamente No teu programa Que tudo dê certo E continue sendo abençoado Vamos falar de outra coisa Uma situação bem importante Crediário Ilda Como funciona Eu quero chegar aqui Eu quero comprar minhas cortinas Eu quero comprar tapete Eu quero comprar a mesa Tudo que tem aqui de bonito Menos louça gente Mas ela falou que até o Madeirite Ela dá o jeito Exatamente Nosso crediário é próprio É super fácil e tranquilo Basta você Como sempre Trazer Um dos seus documentos pessoais Você já abre O seu crediário Já faz A sua compra Com o nosso crediário próprio Isso daí é muito tranquilo E é básico É bem normal Bem tranquilo mesmo Tá? Sem problema algum E aí a gente parcela Da maneira como você Precisa E temos até seis vezes No cartão Ou no Credmatos No pão carnê Tá bom? É isso aí gente Então mais uma dica Importante para vocês Diretamente da Casa Matos A casa da moda É a casa que te veste Cuida de você Do teu pessoal E também cuida da sua casa Com amor e com carinho sempre Utilize o Credmatos E faça suas compras E paguem suaves parcelas Já de volta do nosso comercial Então vamos conversar Com o Rômulo Hoje nós vamos falar Mês que vem Gente não está longe Nós teremos O feirão de veículos Secred Que é o maior sucesso Vamos falar um pouquinho mais Também Da nossa poupança Porque mês de outubro É o mês da poupança E Do horário da nossa agência Qual o horário da nossa agência Secred Do Shopping Paládio Então tudo isso Dentro do programa A partir de agora Com o Rômulo Tudo bem contigo? Tudo bem Tamiris Muito bom te receber Novamente no programa Feliz de estar aqui Novamente contigo E vamos falar um pouquinho Sobre a nossa poupança Falar um pouquinho Sobre o feirão Que está próximo Está chegando aí Verdade E falar um pouquinho Sobre o horário nosso Que é um horário Bem especial Um horário bem estendido Para atender todos Os nossos associados É porque se você não teve Tempo durante o dia De conhecer a agência Secred Ou você tem vontade De fazer uma visita Na agência Secred Em uma das três Mas não deu tempo Durante o dia A noite dá tempo De você fazer Sabia? É porque a agência Fica aberta A noite também Mas daqui a pouquinho Ele fala para vocês Rômulo Então nós vamos ter O feirão de novo Temos o feirão de novo Então aproveite Minha querida Vai lá no feirão E já aproveita também Mas também precisa esperar O dia do feirão Para você ir lá Para o shopping Você pode ir bem antes E conhecer a agência Inclusive tomar um café Conosco Tomar aquele café Um café delicioso Uma aguinha gelada E um bom papo sempre E você pode fazer Grandes negócios Na agência É isso? Isso mesmo Então E o feirão Começa mês de novembro Isso também Vai acontecer No mês de novembro Você tem data já? Já A gente já tem uma data Pré fixada Pré Então é uma notícia Até quente Aqui para o programa Data Mires Que bom Estamos finalizando Semana passada Essa negociação Adiantamento de toda A questão do feirão Então a data prevista É para o dia 25, 26 e 27 de novembro Três dias de festa Três dias de feirão Exatamente Então a gente está nessa Finalização Estamos estudando ainda Algumas situações de bombeiro Toda aquela parte técnica Que a gente tem que cuidar Até para o feirão ser 100% correto 100% bonitinho Então a gente já está Finalizando mais a data Até para a gente dar Uma notícia quente para ti É prevista já para o dia Do dia 25 ao dia 27 Verdade Sabe por que Que eu convidei o Romulo Para vir no programa Que vai ter lá Tem moto também Carro Tem motos Tem de tudo Porque tem carro Novo O semi novo O carro usado Então o que você vai fazer Precisa comprar o carro Espera um pouquinho O mês de novembro Está chegando E nós teremos O nosso feirão E lá Você pode fazer Um negócio assim Olha Aquele negócio Assim mesmo Imperdível Então espera um pouquinho Você já sabe Assim mais ou menos Quantas empresas Estarão no feirão Isso também Mas é bem cedo Para a gente falar Porque ainda está Como eu disse Está bem naquela fase Ainda de finalização A data já está Praticamente batida o martelo Estamos esperando Só a parte de Bombeiro Corpo técnico Toda essa questão Estrutural Mas a previsão É de 10 a 15 garagens Nossa Bastante Bastante garagens A gente entende Em média De colocar em torno De 10 a 20 carros Por garagem Então é um E concessionárias Concessionárias Então é um feirão De grande estrutura Verdade Eu lembro Que eu fiz a matéria Da Fiat Até o lançamento Da nova caminhonete Touro Lindíssima Muito bonito mesmo Que legal Fizemos várias entrevistas Lá Foi um show Gente Então se dá Para esperar Um pouquinho Espere Agora Como nós sempre falamos Eu sempre falo isso Se eu vou lá No feirão Eu gostei do carro Mas daí fico lá Pensando Ele chega em casa Ele conversa Com a esposa Mas eu gostei do carro Quer ir lá ver? Vai Daí os dois vão De novo para o feirão E daí fico pensando O que fazer? E o feirão acabou E eu não comprei o carro E daí? Continua A gente sempre estende Um pouquinho mais As mesmas condições Do feirão Para todos Os nossos associados E também não associados Então o feirão Ele começa Ele tem essas datas E assim O negócio é muito rápido É muito fácil E a gente sempre O Cicred Trabalha com taxas Muito especiais Para o feirão Então deu negócio Provavelmente já sai De carro ali mesmo Acabou demorando Um pouquinho mais Negociação Precisa um pouquinho Mais de tempo Geralmente a gente Estende aí Uma semaninha a mais Para quem está Finalizando a negociação Que começou no feirão Finalizar Olha que bacana Gente Então precisou Que tem garagens Ainda até que São né Eu falo que são Associadas mesmo A Cicred Você chega lá Na garagem Todos os carros Placa Cicred 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 Exatamente São os companheiros São os parceirão Da nossa cooperativa Cicred Quem coopera cresce Tá bom gente Algo mais que você Queira falar do feirão Não vamos Aguardar agora A finalização E eu volto novamente Para falar aí De maneira oficial Vocês ouviram O que ele falou né Então vamos aguardar Vamos falar um pouquinho Da nossa poupança Mês de outubro É o mês da poupança E nós que estamos Com essa campanha Maravilhosa Promoção da poupança Premiada Cicred Olha Várias pessoas Aqui na nossa cidade Já foram premiados Com 5 mil reais Porque gente Olha Cicred Passou um bocado No total É 2 milhões e meio Exatamente 2 milhões e meio No total Já teve 4 ou 5 associados Já contemplados Com a poupança Premiada aqui no Cicred E a gente está aguardando O sexto O sétimo O oitavo E com certeza O pé quente Que vai levar lá A poupança premiada Também para o shopping Verdade Agora Dá tempo ainda De abrir uma cadeneta De poupança Para concorrer aos prêmios Porque além dos 500 mil Da poupança Do mês de outubro Que é o mês da poupança Ainda tem os sorteios De 5 mil reais Que é semanal Exatamente E agora tem o sorteio especial Também É Agora é o sorteio de 5 milhão de reais Que agora é em outubro No mês da poupança Então Além desse sorteio grande De 5 milhão de reais Ainda você estará concorrendo Até Dezembro Que é A final Da nossa grande campanha Que é de 1 milhão de reais Exatamente Dá uma guinadinha aí na vida Dá para pagar as contas Como diz o meu amigo Dá para ir para a praia Com a família Jantar fora Viajar E ir para uma semana Comprar um carro Para viajar Realizar um investimento Realizar um investimento Que é indispensável Eu sempre falo Quando você Vamos falar assim Tira sorte grande Você tem um bom dinheiro Invista Sempre Tem muitas pessoas Que torram tudo Já quando ganham E depois ficam Na miséria de novo Então Vamos investir o nosso dinheiro Em caderneta de poupança E tem muitas outras Oportunidades De crédito Da nossa Cicred Para mim Tem várias oportunidades De investimento também Então tem LCA Tem renda fixa Tem renda variável Hoje tem home broker Então para quem quer operar Na bolsa E quer operar De maneira independente O Cicred já tem um sistema Para esse tipo de trabalho Para esse tipo de associados Que tem essa pretensão Então hoje A gente fala sempre assim A gente está 100% completo Tanto investimento Como em crédito Como em seguro Seguro de vida Seguro veicular Seguro residencial Patrimonial Então a gente tem consórcios Então quero Eu tenho um sonho De ter uma casa própria Eu tenho um sonho De ter um carro novo E não quero pagar juros Tem também esse perfil O que vale a pena? Às vezes um consórcio Então a gente tem Todos os tipos de produtos Para atender os nossos associados Olha que bacana Gente Sempre tem novidades Na nossa Cicred A nossa Cicred Sempre é uma surpresa E o gostoso em tudo isso Que a surpresa Sempre é para ajudar você Para você associado E para você que não é associado Mas fica com aquela pontinha De vontade De ser um associado Cicred Como fazer? Só visitar nós Visitar a nossa agência Tomar um café Ou visitar qualquer uma Das três agências De uma arama Tomar um café conosco Entender as suas necessidades É sempre brinco Que é importante também entender Porque às vezes A Tamiris tem uma necessidade O Rômulo tem uma necessidade Como outras pessoas Vão ter cada uma A sua necessidade Então a gente não pode Colocar o mesmo produto No cesto E tentar interpretar Cada um de uma forma Padrão Não existe isso A gente tenta sempre Interpretar a necessidade De cada pessoa A necessidade Que ele está Naquele momento Precisando E a gente dá o nosso melhor Para que abra conta Para se torne associado E também atenda Com qualidade É isso aí Quando você acha Que não é possível Certa situação No Tascred É possível Porque ele sempre Encontra um caminho Sempre A gente está lá A disposição É verdade Porque eu sempre falo O café da Cicred É um café muito gostoso E às vezes Você tomando um cafezinho É a hora que saem Grandes negócios E na Cicred É assim Por isso que o café deles É tão gostoso A gente sempre brinca Um bom café Um bom negócio Exatamente Falou tudo Vamos falar Do atendimento Da agência Vamos falar um pouquinho Do nosso atendimento O Cicred As agências trabalham Com o padrão das nove Às quatro da tarde Então já é horário Estendido Comparado aos bancos A gente sempre fala isso E a agência do shopping É uma agência Totalmente moderna Então a gente não tem A questão de caixa eletrônica A gente não trabalha Com recurso físico Ou seja Em espécie E por esse motivo A gente consegue trabalhar Das dez Da manhã Até as dez da noite Então a gente tem Um horário Das dez às vinte e duas Até as vinte e duas Então a gente tem um horário Bem estendido De segunda a sexta Sábado, domingo e feriado Também funciona Então também Funciona das duas Da tarde Às quatorze horas Até às vinte horas Então até às oito horas Da noite É muito bacana Porque a gente consegue Atender todos os nossos associados Então inclusive Até outros associados De outras agências Nossa A gente atende também lá Porque é um horário Mais estendido Então Não consegui ir na agência Da Vinda Brasil Ou na agência da Vinda Londrina Mas eu preciso resolver Um problema urgente Só dar um pulinho lá Que a gente está à disposição E também fica o convite Às vezes as pessoas Não têm aquele tempo De ir no horário comercial Numa agência A nossa também está aberta E estamos lá à disposição Para atender Aí gente Então Vale a pena você fazer Uma visita no Shopping Paladio E conhecer essa agência Esse crédito Que é muito linda Muito linda Muito bonita mesmo O que que tem Na agência da Avenida Londrina Que não tem Lá na agência Do Shopping Tirando a parte De caixa eletrônico E recurso em espécie O restante A gente já tem 100% É isso aí gente É só procurar Às vezes você tem Aquele tempo De fazer um passeio À noite com a família Com os amigos Dar um rolê Vai lá conhecer Então a nossa agência Esse crédito Algo mais que você Queira falar Rômulo a respeito Hoje Tranquilo Tranquilo Agradeço o convite Novamente Sempre parceiro Com a gente E eu venho depois Falar novamente Sobre o feirão Reforçar E aí de maneira oficial Ótimo Fico no aguardo então Eu vou para o comercial E eu volto Já já na minha cozinha Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino A felicidade A felicidade É poupar no Cicrede Poupança premiada Cicrede Economize todo mês E concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Seja uma Della Rosé E mude o mundo inteiro Quem disse que você não pode Que você não é linda Ou que você não merece Não desista de lutar Aqui nós te valorizamos Você é o motivo de não pararmos Afinal Somente aqui Você entra linda E sai maravilhosa Seja uma Della Rosé Mude o mundo inteiro A nossa receita no dia de hoje É uma galinhada Está aqui Vou fazer uma galinhada Mas do meu jeito Todos nós temos uma forma E jeitos diferentes De fazer uma culinária Então a minha É essa E eu vou apresentar Para vocês no dia de hoje É um prato que eu gosto muito É um prato único E gostoso E fácil de fazer Ok? Então é isso hoje Eu vou começar a fazer Então a minha culinária No dia de hoje Hoje nós vamos fazer Uma galinhada simples Muitas pessoas acham Que para fazer a galinhada Tem que ter uma carne Específica do frango Né? Eu acho que não Eu vou fazer Do meu jeitinho E da forma Que fica muito gostoso também Aqui nós vamos colocar Então o frango Que é 500 gramas De frango Eu vou colocar assim Aqui do começo Eu Eu cortei os pedaços Bem pequenininhos Não gosto de pedaços grandes E vou colocar Na nossa panela Tira a gordurinha Deixa mais carne possível Eu estou fazendo assim Podia jogar direto É que fica A água no fundo Porque como estava Geladinho Né? Então ele sobra Um pouquinho de De água no fundo O que que eu vou fazer Aqui agora? Cebola Uma cebola de cabeça Miúda Mas não tão miúda Agora eu vou deixar Ela dar uma murchadinha Aqui também Né? Ela dar uma caramelizada Junto com o frango Agora eu vou colocar Dois dentes de alho Dois dentes grandes Eu sempre Eu gosto Na minha cozinha Eu gosto de utilizar Os produtos Sara Tanto temperos Como cebola O arroz É a marca Sara Isso Na minha cozinha É indispensável Já há muitos anos Aumentar um pouquinho O fogo E agora Nós vamos colocar O tomate Daí eles Vão se integrando bem Aqui tenho Dois tomates Não encontrei O tomate Bem madurinho Vamos deixar Vamos deixar Esses ingredientes Se integrarem Bem Bom Fritou bem Os temperos Tanto o tomate Quanto o alho E a cebola Se integraram bem E praticamente desmanchou O que eu vou fazer agora Eu vou colocar o arroz Então É Duas xícaras Tipo chá De arroz E quatro xícaras De água Essa é a receita Mas eu vou colocar Cinco xícaras de água Porque eu gosto Da galinhada Molhadinha Tipo risoto Olha que bacana Que fica Agora Eu vou pegar Nós vamos colocar O nosso sal Aqui vai dar Bastante galinhada Agora Eu vou colocar Um pouquinho De água Olha que delícia E vou colocar Um pouquinho De pimenta Do reino Vocês gostam De pimenta? Gostam? Tem que conversar Com a equipe Né? Porque se a equipe Não gosta A gente não coloca Porque depois Nós jantamos Eu vou colocar Um pouquinho De colorau Que eu gosto A cebolinha E o queijo Ralado Eu vou deixar Por último Agora Já deu Uma enxugadinha Boa Gente Isso aqui Está uma delícia Eu vou colocar Um pouquinho Porque já deu Uma corzinha Bacana Né? O que eu já tinha Colocado E da carne E da carne Também Assim Eu vou colocar Porque eu gosto Você não precisa Fazer isso Um pouquinho De queijo Aqui Que dá Um gosto Bem especial Mesmo Você pode colocar A quantidade Que você quiser Vou colocar Só um pouquinho Eu vou colocar Aqui Agora Cebolinha Coloque a quantidade Que você quiser E vou colocar Um pouquinho De salsinha Também Eu gosto De deixar Comida Com cor E sabor Agora Eu vou colocar No refratário E vou colocar Um pouquinho De queijo Ralado Sobre a nossa Galinhada Aí está Agora Nós vamos Colocar Um pouquinho De queijo Eu sempre falo Que é o momento Mais difícil Do programa É quando A gente faz A culinária E experimenta Aqui está faltando Algo Pimenta Bom demais Eu tenho Certeza Absoluta Que vai agradar Ao seu paladar Então Faça em casa Para a sua família E para os amigos Aí está A minha dica E o programa Da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E pela atenção De vocês Eu volto Numa próxima oportunidade Com mais uma edição Do nosso programa E não esqueçam Às 20 horas e 30 minutos Estamos no Facebook Mas estamos também Lá no Youtube Não esqueçam Entram lá no Youtube Curta o nosso trabalho Tem várias entrevistas São quase 3 mil Vídeos Para vocês curtir Desde uma culinária Saúde Assuntos gerais A Cicred Tem muitos vídeos Lá Então tudo o que vocês Precisarem Vocês encontrarão lá Ok? Então Inscrevam-se E façam parte Do nosso canal Beijos e abraços E até uma próxima oportunidade Tchau, tchau Que Deus te abençoe Transcrição e Legendas por Quintena Coelho